Com certeza, né? Mas infelizmente o Brasil tem aqueles que gostam de levar no jeitinho, o caminho que acham que é mais fácil do suborno. E aí uma dupla estava numa agência bancária, com vários cartões e nomes de outras pessoas. E aí, bom, o que vocês estão fazendo aí, né? Foram abordados, eles supostamente estavam aplicando o golpe do posso ajudar. Chegam ainda na delegacia, achou de marro, eu quero falar com o delegado, falar com o doutor. E quando chega na mesa do doutor, doutor, 10 mil reais, quer? Pra gente ficar tudo certo, se me libera. Faca, puta! E aí, lógico, voz de prisão na hora, não aceitou. É esse que é o normal, esse que é o exemplo, que deve ser seguido. E a gente vai detalhar melhor essa história daqui a pouquinho, né, tá?